Olá, meu nome é Matheus Prado, sou repórter do CNN Brasil Business e hoje no Panorama temos Renato Franklin, CEO da Movida. A gente vai falar um pouco sobre o mercado do aluguel de veículos e ver como que a área está enfrentando a pandemia. Olá, Renato, tudo bem? Olá, Matheus, muito obrigado pela oportunidade, tudo ótimo. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse panorama do mercado de aluguel de veículos. Como que vocês sentiram essa crise? Como que isso impactou a demanda de vocês, o faturamento? Me conta um pouco desse panorama mais geral. Falar sobre mercado de aluguel de carros, primeiro a gente contextualizar. Eu acho que todo mundo que olha de fora, no mundo, o mercado de aluguel de carros é diferente do mercado brasileiro. As locadoras aqui, elas têm um portfólio de serviços mais completo. Então, o grau de dependência para as viagens corporativas e de turismo é muito menor. A viagem corporativa e turismo é uma parcela importante, mas é bem menor. Existe também aluguel por assinatura, o carro mensal de pessoa física e corporativo está dentro das locadoras, enquanto em outros países do mundo isso está em bancos ou empresas de leasing. Obviamente, o Covid tem um impacto grande, a restrição de viagem, as campanhas até que a gente faz, todo mundo para ficar em casa e pelo isolamento, diminuiu muito o fluxo aéreo, que acaba impactando quase que 20% da receita do mercado, 30% da receita do mercado de aluguel de carros. Além disso, você tem um pouco de mobilidade urbana, que também diminui, então você tem um impacto. Todas as três maiores companhias de aluguação de carros já divulgaram seus balanços e se pegar, a queda é parecida. Me fala especificamente sobre esse impacto, principalmente dos motoristas de aplicativo. Teve uma questão de renegociação, de devolução de veículos antes do prazo, me fala um pouco sobre isso. Obviamente, falando dos motoristas de aplicativo primeiro, eles foram bastante importados, porque reduziu o volume de corrida, então não caiu a receita. A gente entendendo a situação desse cliente nosso, que é um motorista de aplicativo e que depende do trabalho para pagar o seu aluguel, a gente foi a primeira locadora a oferecer condições diferenciadas e lançar produtos de baixa quilometragem. Então, a gente criou realmente o sistema pay-per-use, que é se você vai ficar em casa e não vai trabalhar, você não vai pagar quase nada, tem uma taxa bem pequena para você ter o carro em casa só para se você precisar. E se você quiser, aí sim você paga de acordo com a quilometragem que você rodar. Isso acabou minimizando bastante as devoluções. Então, enquanto a estimativa do pessoal saiu até algumas matérias de 80% de queda, volumes astronômicos, o volume de corrida, no nosso caso, ele ficou inferior a 20% de redução por causa dessas medidas todas. É claro que a receita é mais impactada, mas a gente conseguiu manter o carro com o nosso cliente, fidelizar esse cliente por mais tempo e mostrar para ele que nós estamos juntos nesse momento, para passar por um momento difícil e sair mais forte dele. A questão do armazenamento dos carros mesmo, com a devolução em massa, se ocorrer, se ou quando ocorrer, ela causa um outro transtorno para vocês, que é a questão do espaço físico mesmo. Vocês precisaram alugar espaços que não faziam parte da empresa originalmente? Me conta um pouco sobre isso. A gente tem uma estrutura hoje, são mais de 66 lojas de seminovos, e tinha espaço nelas para a gente guardar massa de carro, e a gente já tinha alguns pátios para venda de atacado, que cabiam bastante carros, a gente tem uma estrutura grande. E a grande vantagem nossa nesse momento foi, por fazer parte de um grupo logístico muito grande, com filiais do Brasil inteiro, a gente acabou encontrando pátios do próprio grupo para poder organizar esses carros e fazer a venda, seja num canal de atacado, seja num canal de varejo 100% online, atuando na venda online, de forma organizada e eficiente, sem necessidade significativa de contratação de novos pátios. Teve locação pontual de um estacionamento ou outro para uma situação transitória em momentos de devolução. Acho que um outro desmembramento dessa questão é, com os carros parados, vocês têm uma outra questão logística aí que fica um pouco questionada, que é o tempo de manutenção dos veículos, né? Porque normalmente vocês costumam manter o veículo até certa quilometragem ou até certo tempo e depois fazem essa revenda. Essa crise vai alterar um pouco esse processo? Vocês vão ter que manter os veículos por mais tempo? Como que isso vai ocorrer? O que acontece? Inicialmente, o impacto, a gente fechou todas as lojas de seminovos no início, porque não é um serviço essencial, então não fazia sentido ficar aberto. E aí, partimos só para a venda online. Então, o nosso cenário base era queda significativa na venda de carro, que geraria, sim, um aumento da idade média, que com quilometragem menor também daria para viabilizar. Só que a venda online respondeu muito bem. A gente conseguiu colocar no ar no final de março e operar fortemente em abril, com a queda só de 20% sobre a média do primeiro trimestre antes do Covid. Então, se você for olhar para o primeiro mês de operação, isso mostra que você consegue vender carro até 100 lojas. Se eu estou vendo o carro, em maio está melhor do que abril do ponto de vista de venda de carro, também com 100% online, delivery na casa do cliente, então a jornada toda digital, isso vai fazer com que a gente não tenha que aumentar a idade média. A gente que preza muito pelo nível de serviço para o consumidor, eu acho que quando você aluga um carro e pega um carro novinho, isso dá muita diferença na percepção de qualidade do nosso serviço. Então, a nossa estratégia base é não ter que aumentar muito a idade média, é sim trabalhar os canais de venda para a gente poder girar o ativo e manter uma frota bem nova para o nosso cliente final. Tem algumas discussões que estão aí na esfera pública que também podem afetar o serviço de vocês, como a discussão se o mercado de aluguel de veículos se enquadra na questão das atividades essenciais. Eu queria que você conversasse, comentasse para mim um pouquinho esse aspecto, como que a Movida vê essa situação, se vocês realmente acreditam que é um serviço essencial, que precisa funcionar, me fala um pouco sobre isso. Realmente, a alocação de carro, logo no início da pandemia, a nossa primeira preocupação é a saúde dos colaboradores, clientes e de toda a população. A gente soltou até uma campanha para as pessoas ficarem em casa. Mas, obviamente, nós atendemos sim alguns serviços essenciais e estava pensando ainda no momento como contingenciar e garantir o atendimento a esses serviços. E recebemos até documentação formal de sistema de saúde, de cadeias alimentares que precisam da gente aberto para funcionar. A gente acabou optando por reduzir a jornada das lojas, criar, sim, uma condição mais segura para os nossos colaboradores e para os nossos clientes, desde higienização, álcool gel, barreiras de acrílico, etc. Mas garantir o atendimento, tanto dos profissionais que dependem de um carro alugado para trabalhar e para fazer seu recife, que precisam trabalhar e atender a população que presta os serviços essenciais, quanto sistema de saúde, quanto indústrias que dependem do carro para suas operações funcionarem, quanto também redes de alimentação alimentícias, como supermercados, que dependem para uma logística pequena. E aí, só complementando essa pergunta, você tinha me falado anteriormente que vocês fizeram uma readequação da operação. Como que estava a questão do caixa? É uma crise que vai dar para segurar, a depender da retomada? É claro. Como que é a situação da movida especificamente em relação a isso? Graças a Deus e ao trabalho de toda a equipe da movida, isso aconteceu em um momento onde a gente estava com um balanço muito forte, a movida com a menor alavancagem do setor, o caixa muito forte, está mais de um bilhão de reais em caixa. Então, realmente, a gente tem um impacto em rentabilidade no curto prazo, mas não temos nenhum issue em relação à sobrevivência da companhia de passar por esse momento e sair dela mais forte. Acho que o nosso desafio aqui, enquanto gestão da companhia, é sim tomar as medidas para garantir o reforço do caixa, e conseguimos manter a companhia gerando caixa, uma geração positiva de caixa mesmo, no auge do isolamento e do impacto da crise. Trabalhar na redução forte de custos e adequação para essa nova estrutura de receita, esse novo tamanho que está vindo, e saber identificar essas novas demandas e novos clientes que estão chegando, para a gente criar, sim, alavancas de crescimento importantes e construir as bases para, num momento de retomada, a gente poder reconstruir e fazer o que a gente mais gosta, que é, sim, contratar gente, gerar emprego, pagar impostos e ir contribuindo para uma sociedade melhor. Acho que o país, nesse momento, mostrou para todo mundo o tamanho da divergência social que a gente tem no país, a dificuldade que as pessoas mais simples passam, problemas de saúde, muita coisa que tem que estar resolvida. E a gente quer fazer o nosso papel, a gente quer, sim, crescer a companhia para usar o poder dos negócios para contribuir com a sociedade, mais justa, mais equalitária, com geração de emprego forte, as pessoas realmente com mais autoestima e uma vida melhor. A gente está falando dessa questão de readequar, de tentar entender esse mercado novo. O que vocês têm visto internamente aí na Movida que tem sido tendência e que pode perdurar depois da crise? Acho que tem muitas tendências, e para a gente atuar nessas tendências, passa por três alavancas. digital, digital e digital. Novo digital, sempre. E a gente anda com a transformação digital muito forte em canais até que a gente sonhava mais para frente, como, por exemplo, a venda de carro. Então, quando você fala de vender um carro na jornada 100% digital e você recebeu o carro usado na sua casa, era um negócio que a gente imaginava que ia demorar a transformação cultural. Mas a gente vendeu 3.500 carros, 100% digital, entregando na casa do cliente final quando é varejo e para o lojista quando é atacado. Esse negócio mostra que dá para fazer muita coisa, desde que você tenha procedência, tenha um pós-venda, tenha uma garantia. Além disso, tem o deslocamento do transporte de massa para o transporte individual. A gente que andava de transporte coletivo e quer andar de carro de aplicativo, que é um pouco mais seguro, um pouco mais isolado, quem andava de carro de aplicativo quer andar sozinho no carro, então ele aluga um carro e a gente criou alguns produtos, tipo, por exemplo, um aluguel mensal, só que dividido para duas pessoas. Então, você mora junto com alguma pessoa e trabalha no mesmo lugar. Vocês iam, às vezes, de Uber, de outro jeito. E agora, você fala, vamos dividir um carro? Fica R$500 para cada um, menos do que isso hoje em dia, e você ainda tem o carro no final de semana à reversa. Então, acabou surgindo aí novos modais. A gente também não pode negligenciar alguns dos core business de vocês, que é a questão do turismo e dos motoristas de aplicativo. Vocês fazem cálculos internos de quanto tempo esse mercado vai demorar para se alavancar novamente? Como vocês têm pensado isso? Bom, a nossa área de mercado até tem as projeções aqui. Mas o que a gente acredita? Quando você olha para a aviação, realmente, acho que é onde o impacto é maior e onde a gente tem uma curva mais demorada para voltar. O doméstico volta antes, o internacional, isso nos ajuda. Mas demora um pouco mais. Qual que é a grande vantagem? Quando você estuda o turismo, o que volta primeiro são viagens de curta distância e, preferencialmente, de carro. Então, a pessoa quer pegar a família dela, colocar num lugar isolado e ir de carro. Então, isso traz uma demanda para a gente mais rápido do que será em outros setores. Além disso, você pegar a penetração de viagens de ônibus no Brasil, ela é muito mais alta do que em países envolvidos. Eu acho que vai acelerar a transição para o carro. Tem um número que eu não sei se você sabe, parece que só 3% das pessoas, é aí o número lá do ano passado, só 3% das pessoas habilitadas já alugaram um carro no Brasil. Então, quando a gente fala, pô, temos 2 milhões de clientes, mas 2 milhões de clientes tem um cenário, um universo que é muito grande. Então, a penetração do aluguel ainda é pequena. Até o awareness, a pessoa saber que pode alugar um carro, a partir de 50, 60 reais por dia você tem carro. Pô, só com um cartão de crédito e mais nada, isso aí, acho que está pegando, as pessoas estão pegando mais conhecimento sobre essa alternativa e passando a considerar o aluguel de carro como alternativa de entendimento. Então, acho que o turismo de curta distância, pegar alugar uma casinha perto ou uma pousadinha pequena e pegar um carro, vai para lá, fica lá numa viagem completamente diferente do que era antes, isso tende a ter uma recuperação mais forte no nosso setor antes de outros setores que trabalham também no turismo. E o carro de aplicativo, acho que tinha algumas análises de consultoria que projetavam que com a melhora da economia podia faltar mão de obra, motorista, a demanda é crescente, ninguém tem dúvida. Acho que o cenário atual hoje, infelizmente, mas a gente vai ter mais gente para trabalhar como motorista, então acho que a gente vai ter crescimento de demanda também no transporte para o aplicativo e poder manter um ciclo de crescimento. Falo que ali tem um espaço de crescimento muito grande, já tinha uma demanda reprimida para as locadoras, com isso que a gente vai continuar crescendo e o carro como locado, ele faz sentido cada vez mais para o motorista de aplicativo também. E aí só para encerrar, você falou, obviamente, que a empresa é de capital aberto e desde que vocês abriram capital, eu acho que o primeiro trimestre de 2020, por uma série de fatores, acho que foi o mais complicado aí. Como que ficou essa relação com o investidor? Me fala um pouco sobre o panorama que foi criado da empresa numa crescente desde 2017 e ter seu primeiro resultado ruim agora, como que isso ficou? Acho que o ponto importante, que a gente ficou bastante feliz, quando a gente pega os números do primeiro trimestre, a gente, mesmo com a pandemia, bateu vários recordes, então foi um trimestre de crescimento, um trimestre de rentabilidade, um trimestre com recorde de geração de valor. Então tudo bacana, tudo ali operacionalmente, tudo bonito, os números dando a trajetória em linha com os compromissos que a gente assumiu. Nós fizemos sim um lançamento contábil, que tem efeito não caixa, conservador do ponto de vista de expectativa de futuro. A gente imagina sim que tem uma oferta grande de seminovos na rua, tem um aumento de inadimplência, ainda de implência, mais financeiras de banco vão pegar carro usado, vão ter que vender, o carro zero chegando sem ter tanta demanda antes da geração de emprego, como é que vai funcionar isso, vai ter que ter algum desconto. Então a gente foi conservador e fez um lançamento contábil, que eu acho que dá mais previsibilidade para o investidor. Nas nossas conversas, o que nós vimos é que todo mundo entendeu, sim, que a companhia tem uma governança sólida, muita transparência e que a gente pegou, que a gente entende que é o pior cenário, o cenário conservador, pelo cenário que a gente está vendo hoje, e já colocou no balanço a expectativa de perda com o valor dos ativos pela venda do seminovo com um percentual um pouco mais baixo, com um preço um pouquinho menor e uma inadimplência maior em linha com que os bancos projetaram que são especializados no tema. Então daqui para frente é melhoria. Perfeito, Renato. Acho que era isso. Obrigado pelo seu tempo e bom trabalho. Eu que agradeço, Matheus. Se precisar alugar um carro, só mandar um zap. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto